Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a sua Ondoeste, multiplataforma. Eu sou a Marisol e está no ar a partir de agora o nosso programa Mulheres. Até as 9 horas da manhã nós vamos conversar sempre, né? Todas as semanas nós chamamos uma mulher aqui que seja inspiradora, uma mulher forte e que traga um assunto relevante para a sua vida. Então sejam todos muito bem-vindos. O nosso WhatsApp está liberado para vocês fazerem perguntas, viu? 379-9866-1003. E hoje eu tenho a honra aqui de receber no programa Mulheres a Darlênia Almeida Guimarães. Ela é consultora do Cicobi e também do Sebrae. Muito bom dia, Darlênia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes. Prazer ainda maior nessa casa, que conheci o seu idealizador. Tive a honra de trabalhar com o Tatar. E com ele também aprendi muito sobre o que a gente vai falar aqui hoje, nessa manhã. Sobre educação financeira, né? Sobre muitas das aprendizagens, dos ensinamentos que eu obtive com ele. É um grande prazer estar aqui com você. Obrigada. Darlênia, vamos começar sabendo de você um pouquinho. Você é daqui de Piuí? Você é formada em quê? Como que foi a sua vida? Bom, a minha trajetória maior é na área de educação. Mas nos últimos 20 anos eu trabalho como consultora e trabalho como consultora organizacional. Preço serviço para a rede Cicobi, preço serviço para muitas cooperativas financeiras. E no Sebrae tenho trabalhado de forma bem acentuada com programas educacionais. E esses programas educacionais têm um viés bastante interessante, né? De empreendedorismo, educação financeira e educação cooperativa. E muitas das cooperativas do Cicobi têm focado essa educação financeira. Justamente com o objetivo de preparar os futuros jovens, né? Os futuros participantes das cooperativas em relação à educação financeira. E aqui em Piuí, Cicobi Crédio Alto, né? Sou parceira, trabalho com eles há mais de 20 anos com projetos educacionais. Sempre com essa preocupação, né? O cooperativismo tem um dos princípios que é o interesse pela comunidade. E o outro que é de formação e educação. Pensando nesses dois princípios, nós desenvolvemos muitas práticas educacionais. E uma delas, com certeza, é conscientizar e educar as pessoas para que elas possam fazer uma gestão financeira mais interessante, mais adequada. E que dê a elas mais perspectivas de poder sonhar e realizar. Pelo que você tem visto, você acha que as pessoas têm tentado empreender mais? Sim. Nós brasileiros empreendemos de duas formas. Ou por necessidade ou por oportunidade. Infelizmente, nos últimos tempos e até mesmo pela questão da pandemia, muitos brasileiros, né? Mesmo se a gente olhar aqui em Piuí, nosso redor, a nossa região, muitos têm feito empreendimentos por necessidade. Ficamos desempregados, queremos complementar a renda e começamos a empreender buscando alternativa e complementação dessas nossas rendas e receitas mensais. O ideal é que pudéssemos empreender por oportunidade. É algo que tentamos trabalhar nessas propostas que a Crede Alto dissemina. Ao ensinar os jovens como empreender por oportunidade, nós ampliamos as nossas possibilidades de realizar. Mas tem sim aumentado, né? O brasileiro é um dos povos mais empreendedores. Se a gente fizer algum tipo de pesquisa, vai sair lá. O empreendedorismo no Brasil como muito acentuado. Onde é que nós falhamos? Nós falhamos em um ponto muito importante, que é no planejamento. Nós temos muitas ideias, ideias muito boas, mas do planejar ao executar, em especial no meio do caminho tem a parte financeira, que é onde nós não fazemos muita previsão dos gastos, dos investimentos e aí é onde nós corremos o risco de não dar certo a concretização das nossas ideias. E hoje nós vamos falar sobre educação financeira. Está precisando que o seu salário renda mais? Está querendo fazer uma viagem no final do ano com a família, mas está apertado? Agora, no começo do ano, nós temos muitas coisas para pagar, né? A gente tem IPVA, vem IPTU, vem um monte de impostos aí, que às vezes a gente não se prepara tanto, né? Vem aquela coisa, o brasileiro tem muito aquilo. Ai, nossa, eu recebi o 13º, eu vou comprar tudo em presente de Natal. E depois chega janeiro, fica apertado. Vem a volta às aulas, material escolar. Você acha que o brasileiro é um pouco bagunçado nas finanças? Na verdade, eu não chamaria de bagunçado. Eu diria que culturalmente nós não aprendemos a ter essa educação. E quando você estava falando aí IPVA, o imposto do carro, né? Tantos gastos de início de ano. O certo é que durante o ano eu fosse trabalhando uma reserva, uma certa quantia do meu salário, remuneração, para que quando chegasse janeiro eu já tivesse, né? Aquele valor para pagar todas essas minhas contas, né? Esses meus compromissos, né? Então eu não diria que tanto bagunceiro, mas culturalmente nós não aprendemos. Posso te fazer uma pergunta. Na sua formação de escola, você teve a oportunidade de ter uma aula de educação financeira? Nunca. Não tive oportunidade e gostaria muito de ter tido. Eu tive a sorte da minha mãe e do meu pai serem pessoas que sempre pensaram muito no futuro. Então dentro da minha casa sempre foi dito assim, olha, se você ganhar 100, você guarda 50. Porque você pode precisar depois, você pode querer comprar alguma coisa depois. E o meu dinheiro não é sem fim. Então você tem que ter o seu para você conseguir suprir o que você quer, né? Eu tive essa sorte de ter em casa. Mas tem muitas pessoas também que já todo mundo da família não tem essa condição de saber também, né? Não teve essa oportunidade. Então é bem isso mesmo. Hoje a gente vai falar sobre educação financeira. O que é educação financeira a lato senso? Educação financeira é quando levamos na perspectiva, explicar pelo menos na perspectiva do Ciclob Crede Alto. O que nós trabalhamos em relação à educação financeira? Nós temos um programa que se chama COFEM, que é uma abordagem de educação financeira, cooperativa e empreendedora. Os jovens que têm a oportunidade de participar desse programa, eles aprendem conceitos básicos de educação, de poupança, de investimento. Não poupança, né? O mecanismo de ir na instituição financeira e abrir uma poupança. Mas de poupança no sentido de eu ser educado o suficiente para fazer o que seu pai e sua mãe te ensinou, de guardar parte da minha remuneração. Mesmo sendo jovem, às vezes eles têm a mesada que os pais dão, mas mesmo nesse sentido, ser capaz de poupar. Então, a educação financeira para nós é isso. Nós temos feito parceria com as escolas, por exemplo, João Menezes, Horta, nas cidades onde nós atuamos, Pimenta, Corrego Fundo, Doresópolis, Capitólio. Nós temos feito esse trabalho de capacitar os professores também para que os professores em sala de aula possam ensinar esses conceitos básicos para os alunos, que é se preparar para o futuro. E esse futuro qual é? O imediato é o mercado de trabalho, a primeira inserção deles. Mas a longo prazo é se preparar para a vida mesmo, tanto profissional quanto pessoal. E por que é tão importante o estudo da educação financeira? Eu vou te dar um exemplo que talvez ilustre bem essa pergunta que você me fez. Para as cooperativas do Cicobi, eu trabalho muito com recrutamento e seleção de pessoas, certo? E às vezes eu estou fazendo um processo para suprir uma vaga de estágio. Como eu estou falando de uma instituição financeira, eu não posso contratar alguém que tenha uma pendência, por exemplo, no CPF. Às vezes eu faço um processo seletivo e aparece 30 jovens com perfil comportamental excelente, que participam de uma dinâmica, que na entrevista, comunicativo, com uma postura empreendedora, mas com 18, 19, 20 anos, já está com várias restrições no CPF. Então, ali ele já não passou por uma educação financeira, não teve controle das próprias finanças e já não está apto para uma vaga como essa que poderia fazer toda a diferença na vida dele. Então, assim eu percebo, isso é só um exemplo que eu posso te dar. Dentre muitos outros, que seria já começar a construir não só reservas, mas aquela cultura de que se eu ganho 10, eu tenho que guardar pelo menos 3. não importa se eu ganho, vocês podem observar, no nosso entorno, nos nossos 20 metros, muitas pessoas ganham 4 mil e tem casa própria, tem carro, conseguem fazer uma viagem todo ano. E tem pessoas que ganham 10, 12, 15, não tem casa própria, não tem o carro todo quitado e às vezes não conseguem fazer uma viagem todos os anos, porque não tiveram essa oportunidade e nem os pais como o seu. Pessoal, é o seguinte, chegou a hora da gente ouvir música e a gente volta daqui a pouquinho com a Darlene, porque ela vai contar para a gente como diminuir os gastos. Fica aí, esse é o programa Mulheres. Estamos de volta com o nosso programa Mulheres, você sabe, até as 11, até as 9 horas da manhã, me desculpe. Hoje eu estou recebendo aqui a Darlene Almeida Guimarães, ela é consultora do Cicobi e também do Sebrae. Nós estamos falando sobre educação financeira, viu? Darlene, como que a gente pode começar a controlar os gastos? A gente pode começar a controlar os gastos, fazendo registros, a gente pode começar a controlar os gastos olhando tudo que eu já tenho, por exemplo, que eu não preciso e às vezes eu compro em duplicidade. Mas uma das formas mais interessantes de controlar gastos é olhar o nosso comportamento. Como é que é o meu comportamento no dia a dia? Se eu sou muito compulsiva, se eu compro sem necessidade, né? Uma boa relação de registros de tudo que eu compro, eu vou te fazer uma pergunta. Você gosta de café? Adoro café. Lá na minha casa também, eu gosto muito de café. E eu imaginava que eu era a pessoa que tomava mais café lá na minha casa, né? Lá, só eu e meu marido e eu imaginava que eu era a pessoa que tomava mais café. Até o dia que eu descobri que não era nem eu, nem ele. E sim, era a pia. Porque eu fazia uma garrafa cheia de café, nós não tomávamos e eu jogava a metade do café fora. E que às vezes eu ia na padaria, você compra quantos pães quando você vai na padaria? Eu costumo comprar uns quatro pães. Somos duas pessoas em casa. Teoricamente, você come um, a outra pessoa come outro e sobra dois. E aí, no outro dia, mais dois e mais dois. Lá na minha casa, ainda temos galinha, onde a gente vai e joga esses pães para as galinhas. Então, a gente precisa começar a fazer esses olhares. E teve um dia que eu fui numa das nossas padarias aqui e comprei dois pães. E a moça falou, ficou me olhando, olhando, e eu pedi para ela um de doce e um de sal. E ela ficou, mas só isso que a senhora vai levar? Eu é, só isso. E cheguei em casa e fiz o café numa garrafa bem pequena. Hoje, até a gente tem uma cafeteira que faz individual, né? E até meu marido se assustou, né? Mas ficou uma coisa diferente. Então, a melhor forma da gente começar a controlar gastos, a economizar, é mudar o comportamento. No Sebrae, a gente trabalha muito com exemplos. Quando eu vou para uma sala de aula no Sebrae, eu preciso exemplificar. Então, para eu falar de educação financeira, de educação empreendedora, eu preciso ter essa postura também. Ser uma pessoa que pratica, né, esses conceitos e esses princípios. E nós usávamos muito um vídeo de uma jovem que ficou um ano sem comprar nada. Absolutamente nada. E chamou essa experiência dela de dieta fashion. E eu me submeti a essa dieta também. Você também fez esse experimento? E fiz esse experimento, porque eu acredito que tudo que é comportamento, que é humano, pode ser modificado, pode ser aprendido. E educação financeira, controlar gastos, requer disciplina. Requer fazer escolhas. Eu posso comprar quatro pães, mas eu posso comprar só dois, que é o que nós vamos comer hoje e amanhã eu comprar mais dois. Então, eu fiquei um ano sem comprar nada. Exatamente nada. Nenhum sapato, nenhuma bolsa, nenhuma blusa. Nada, nada, nada. E o mais interessante é que aí você descobre que tem coisas sobrando, que tem coisas que você não usa. E aí você tem a oportunidade de ressignificar até o seu próprio padrão, o seu próprio visual, as suas tendências, o seu modelo. E comigo aconteceu algo bem interessante, que quando eu terminei a minha dieta, estava iniciando a pandemia. Aí eu poderia comprar, que era o trato comigo mesma, só que eu ia comprar o quê? Para ir onde? Para fazer de que forma? Então, isso me trouxe um aprendizado muito interessante. Eu trouxe um aprendizado de que hoje eu entro em qualquer loja, eu entro em qualquer shopping e consigo não comprar nada e simplesmente escolher aquilo que realmente eu estou precisando. Então, passa muito por disciplina e por comportamento. Eu começo a controlar gastos à medida que eu tomo consciência de que realmente eu preciso, eu devo. Às vezes, a gente sempre esbarra naquela questão. Eu preciso? Não. eu gostaria de ter? Sim. Não, mas não é na hora. A gente sempre vai no ponto assim, ah, mas eu mereço. Mas eu mereço. Eu trabalho, eu mereço. Eu trabalho, eu mereço. A gente acaba sempre indo nesse ponto para adquirir mais alguma coisa que a gente realmente não precisava, não podia. Merecer, sim. A gente sempre merece, mas que não era o momento mais oportuno. Então, a gente começa a controlar gastos com toda certeza, é com disciplina e com comportamento, com mudança de comportamento. fazer listinha ajuda? Quando você visualiza o quanto você está gastando, você acha que ajuda? Sim, ajuda. Uma das nossas, dos nossos trabalhos de educação financeira, por exemplo, as palestras que a Credialto oferece, sempre tem a agenda, né, onde está lá o modelo para as pessoas anotarem tudo que gasta e é surpreendente quando você faz, se você consegue fazer o registro de um mês, tudo que saiu e tudo que entrou, aí você consegue entender que não pode, se entra quatro, não pode sair quatro e quinhentos, se entra quatro, tem que sair três, três e duzentos, o melhor é que saia só três, né, para que você tenha sempre mil ali de reserva. É assim, com toda certeza, muito interessante, é um mecanismo muito interessante. E é possível investir com pouco dinheiro? E se sim, como que a gente pode começar a fazer esse planejamento para investimentos? Olha, o investimento, né, ele não tem limite e com pouco ou muito, uma sugestão que eu daria, quem ainda não é associado da Credialto, acho que o primeiro passo é procurar uma instituição financeira. A nossa, claro, eu recomendaria se associar ao Cicobi Credialto. Uma vez associado, nós temos lá vários gerentes que vai orientar qual a melhor aplicação, qual o melhor investimento. Com toda certeza, neste momento, não é a poupança, que é outra cultura que nós brasileiros também temos. Muito fortes, muito fortes. Eu tenho certeza que se você pegar, principalmente o pessoal mais antigo, as mães, as avós, eu tenho certeza que todo mundo tem um dinheirinho na poupança ou já teve ou vai te indicar a fazer uma poupança. Isso. Eu acho que até pelo nome, poupar significa guardar, poupar significa fazer uma reserva e nós temos esse produto que é a poupança e sempre teve muito ligado a questões governamentais, de incentivo, mas hoje, enquanto rentabilidade, não é o melhor produto, não é a melhor opção. Então, a minha sugestão é procure uma instituição financeira, de preferência a nossa cooperativa que sempre esteve presente promovendo desenvolvimento na nossa região, que lá tem sim com toda certeza a opção desde R$ 500 que eu tenha para aplicar, para investir, quanto R$ 5.000, R$ 50, R$ 100, não importa o valor, importa é se eu conseguir guardar e quero investir, eu tenho sempre uma boa opção para fazer. Me fala uma coisa, quando a gente vai falar sobre qualquer pesquisa que você vai fazer sobre educação financeira, aparece uma expressão que chama reserva de emergência. O que é essa reserva de emergência? O que você pode contar para a gente sobre ela? Como ela é importante? Por que ela é importante? E quanto tem que ser essa reserva de emergência? De quanto tem que ser? Meu marido, ele fala comigo que eu mesmo faço as perguntas e eu mesmo trago as respostas. E eu aprendi muito a responder com outras perguntas. Então, a minha provocação para você é a seguinte, se você hoje cessasse todos os seus ganhos, se você a partir de amanhã tivesse a notícia que você está desempregada, que você tem alguma outra renda fora, que não do seu trabalho, mas que cessou todos os seus ganhos, quanto tempo você manteria o seu mesmo padrão de vida sem nenhum desses ganhos que vêm das suas receitas? Por quanto tempo você conseguiria sobreviver mantendo o mesmo padrão de vida? Eu acho que por dias. Por dias? Por dias. Talvez nem até amanhã. Se fizéssemos essa pergunta para os nossos ouvintes aí, para quem está nos ouvindo, não sei, eu faço muito essa pergunta em especial, ela faz parte até de um slide que eu uso nas minhas palestras, e aí todo mundo me olha e fala assim, ah, Darlene, você ficou doida? Ah, Darlene, um mês, é muito comum, ainda bem, que toda turma que eu estou sempre tem uma pessoa ou duas que fala, Darlene, uns três meses, uns quatro meses, e às vezes eu encontro alguém que me diz seis meses. Então, isso que é a minha reserva de emergência, essa reserva que eu preciso ter, porque isso aconteceu com muitas pessoas agora na pandemia. É verdade. Por exemplo, pessoas que são autônomas, que precisavam, por exemplo, do comércio direto, do contato direto com as pessoas. Isso foi cessado da noite para o dia, fica em casa, ou seja, não tem como trabalhar, não tem como gerar a sua receita. Então, quando a gente fala com o mesmo padrão de vida, eu preciso de ter, se os meus gastos mensais é de cinco mil reais, então, eu preciso de ter pelo menos uma reserva de trinta mil reais, que é algo que vai me suprir nos próximos seis meses, sem que eu tenha que sair tirando um filho da escola, cortando um plano de saúde, me privando daquilo que eu vinha praticando com as receitas que eu tenho. Então, o ideal é que eu sempre mantenha algo intocável, que esteja lá, pode estar aplicado, rendendo, não tem nenhum problema, aliás, deve ser dessa forma, mas que me garanta alguma sobrevivência caso algo aconteça. A gente pode contar com fatalidades de doença, a gente pode perder alguém da família, então, isso tudo, é interessante que a gente faça esse tipo de planejamento para que a gente não seja pego de surpresa, né? Claro que a gente sempre tem pessoas com quem a gente conta e tudo, e você poderia até complementar a pergunta, por que seis meses? Se for um ano, melhor ainda, se eu tiver uma reserva maior, mas se você parar para pensar, seguro desemprego, ele é cinco, seis meses, seis meses, normalmente, é o tempo que uma pessoa leva para se recolocar no mercado, seis meses é um tempo que a gente leva para se reestruturar, para buscar uma outra oportunidade, se eu sou empreendedor, para me identificar uma outra oportunidade no mercado, para que eu possa fazer algum movimento para me recomeçar, então, historicamente falando, seria algo razoável, eu ter um valor para que eu possa me garantir por seis meses. e essa reserva de emergência é aquilo que não pode assaltar, não pode assaltar, não pode assaltar, você não pode falar assim, vou tirar só mil aqui, porque vou fazer uma viagem, vou ali, eu mereço, não pode, reserva de emergência tem que ficar lá e de preferência sempre rendendo e outra coisa que falam bastante é que é bom você colocar em algum rendimento que seja de liquidez imediata, para você poder tirar na hora que você precisar, não ter a carência de ter que deixar mais alguns meses caso você precise do dinheiro. Hoje, uma sugestão que eu daria até, se você considerar interessante, às vezes no próximo programa, convidar alguém mais especialista ainda na parte de investimentos, nessa parte mais específica, por exemplo, quando eu falo num investimento que eu possa lançar a mão dele a qualquer momento, mas é interessante também que ele esteja aplicado e que não seja de resgate automático porque hoje com tanta fraude com tantos golpes se eu deixo um dinheiro aplicado no formato de resgate automático eu posso passar por algum tipo de golpe e se é resgate automático o Cicobi ele tem algumas travas que nos ajudam que é mais seguro então até isso a gente precisa estar olhando à medida que eu vou estar em qual instituição eu vou estar confiando o meu dinheiro que me traz mais segurança então uma dica é trazer alguém mais assim que consiga dar mais informações nesse sentido que pode ajudar também isso mesmo pessoal chegou a hora da gente escutar mais música vou soltar mais duas musiquinhas para vocês e a gente volta já vamos falar sobre cartão de crédito conta parcelada compra parcelada que eu sei que todo mundo parcela vai comprar um celular vai comprar coisas mais caras a gente tem mania de parcelar então segura aí ansiedade pode mandar perguntas que nós voltamos já de volta com o nosso programa mulheres hoje conversando sobre educação financeira com a Darlênia Almeida Guimarães que está aqui e ela é consultora do Cicobi e também do Sebrae está falando tudo para a gente agora nós vamos chegar naquela cerejinha do bolo a tal da compra parcelada vale a pena? bom já adianto que não vale a pena o ideal é eu ter o dinheiro e comprar a vista com toda certeza eu vou conseguir uma melhor negociação principalmente pelo desconto que eu terei para pagar a vista em raríssimas exceções quando o comércio aquela loja ela faz aquela condição não é o mesmo valor tanto faz você levar a vista quanto no cartão na mesma forma aí ainda podemos analisar mas de forma bem genérica não vale a pena se eu tenho dinheiro eu consigo negociar condições e desconto muito melhores e aí a gente falando sobre compra parcelada não tem como não cair no assunto do cartão de crédito né então vamos a ele cartão de crédito uma é assim eu acho que um dos maiores problemas de todo mundo que se enrola quando começa na parte de finanças porque muitas vezes você recebe a fatura e fala poxa eu não tenho o dinheiro todo será que vale a pena eu pagar o mínimo será que vale a pena eu conversar com a instituição do cartão e renegociar essa dívida só que junto com esse cartão de crédito tem outras contas para pagar também a gente tem água tem luz tem internet telefone muitas coisas como que quando a gente se enrola dessa maneira o que vale mais a pena fazer pagar o mínimo conversar com a instituição pagar tudo do cartão em outras vezes ou e juntar essas contas como que a gente faz a primeira coisa que não compensa é pagar o mínimo do cartão de crédito porque o juro é muito alto então essa opção se eu puder deletar da minha vida eu vou riscar e jamais pagar o mínimo do cartão de crédito e se eu tenho o cartão de crédito dois mil reais e não tem como pagar não vou pagar o mínimo eu vou procurar o meu gerente e é melhor eu pedir a ele viabilizar para mim um empréstimo daquele valor pagar a minha fatura porque com toda certeza o juro do meu do empréstimo vai ser menor do que o juro do cartão de crédito ok? aí é uma alternativa mas além dessa fatura do cartão de crédito eu já tinha outras dívidas eu já estava devendo um crédito pessoal que eu peguei eu já estava eu tenho conta de água de luz para pagar eu estou toda enrolada eu estou devendo em vários lugares e eu já não estou sabendo mais o que pagar o que acudir não é só um cartão de crédito às vezes a pessoa não se enrola com o cartão de crédito só isso é muito comum eu uso um que vence no dia 5 uso o outro que vence no dia 15 e outro e assim vai aí a recomendação principal é eu preciso juntar tudo procurar o meu gerente e conversar com ele olha gerente eu estou com esse montante de dívida o mais recomendável também é solicitar um empréstimo quitar todas essas dívidas porque essas dívidas todas de cá eu pago um juro muito alto nelas primeiro porque cada uma vai me cobrar inclusive se no meio dessas dívidas tiver também o uso do cartão de crédito então eu tenho o uso do cheque especial desculpa então eu tenho o cartão de crédito o cheque especial e os demais lá que eu já tinha feito então eu vou de cá pego um valor só e pago todas essas aqui porque aqui eu vou ter uma parcela única a qual vai me permitir se eu tiver disciplina ter um controle maior porque eu saberei mensalmente quanto eu vou pagar e qual é o valor desse juro e esse juro aqui com toda certeza ele vai ser menor do que esse de cá porque o meu gerente também ele vai ter interesse em viabilizar para mim uma boa negociação para que eu saia dessa situação e recomece a minha vida de forma mais adequada e que você possa também quitar suas dívidas com o banco com a instituição financeira quitar com a instituição financeira ficar em dia e continuar os meus negócios a minha vida e quem sabe praticar um pouco mais de educação financeira é verdade e quando a gente fala em cartão de crédito tem muita gente que fala assim bom eu prefiro pagar minhas contas no cartão de crédito porque eu acumulo milhas eu tenho um sistema de pontos no meu cartão esses sistemas de pontos eles são realmente vantajosos? olha eu te confesso que até hoje eu nunca vi muitas vantagens nesse sistema não não acredito assim que só dependendo do negócio dependendo do empreendimento o uso do cartão de crédito realmente ele é uma ferramenta eu posso utilizá-lo eu tenho que saber como utilizar às vezes até o dia de vencimento eu ganho 40 dias de pagamento acredito que tudo é administrável e se nessa administração com bastante critério bastante cuidado ainda me sobra algumas milhas que eu posso usar e também tem que saber o que eu vou fazer com esses pontos se eu sou uma pessoa que viaja por exemplo no meu caso em específico até compensaria porque enquanto consultora eu viajo bastante então seria interessante mas eu acho que cada cenário demanda de uma análise bem detalhada e bem criteriosa porque às vezes eu só acumular pontos para depois trocar esses pontos por algum produto é numa panela numa panela hoje na Credialto eu troco os pontos até por valores da minha cota capital então é interessante sim mas né então eu preciso analisar em que tipo de troca isso vai me trazer e se é realmente vantajoso uma outra coisa que nós gostamos muito e ouvimos muita gente falar alguns que já aderiram e gostaram muito e outras pessoas que já aderiram e não viram tanta vantagem e falaram olha não faça gostaria de falar com você sobre consórcio ele vale a pena? consórcio eu vou usar um exemplo eu tenho três filhos e eu tenho um do meio que é especialista nessa área financeira e muito do que eu aprendi tanto com o meu marido quanto com ele ele usa a seguinte expressão mãe consórcio foi feito para que a gente possa pagar para alguém fazer por nós o que a gente não tem disciplina para fazer então o consórcio é bom é um produto muito bom também que tem uma remuneração muito boa mas se eu tiver a disciplina de mensalmente colocar numa conta aquele valor com toda certeza eu tenho não que o rendimento vai ser diferente mas a minha liberdade de utilização ela é diferente porque o consórcio eu tenho aquele casamento com aquele número de parcelas eu vou usar ele quando ou se eu for sorteada então eu fiz um consórcio de 60 parcelas então eu vou utilizar ele ou ao final da última parcela ou se eu for sorteada ou se eu for muito tiver com muita pressa se eu der um lance e tal eu ainda corro o risco de não usar de todo o valor então se vocês guardarem essa frase eu pago alguém para ter a disciplina que eu não tenho para me ajudar a juntar um valor para que eu possa utilizar para comprar um carro uma casa e se eu tiver essa disciplina eu mesmo vou lá numa instituição financeira e coloco aquele valor lá todo mês então assim a educação financeira tem tudo a ver com disciplina tudo a ver com disciplina e autocontrole autocontrole comportamento 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 pessoal nosso programa está chegando ao fim infelizmente eu vou ter que encerrar eu amei esse papo gostaria de ficar aqui com você falando sobre esses produtos e outras coisas que nós temos tantas dúvidas eu acredito que muita gente se vê nessa situação se identificou com o programa de hoje que precisa guardar um dinheirinho então olha pessoal recapitulando faça uma reserva de emergência de preferência em algum produto na instituição financeira que você confia e que fique rendendo para você não ficar com dinheiro parado que você possa pelo menos seis meses de todos os gastos que você tem em casa esquece o limite do banco não use limite ah só um se ainda tem o tempo depende também da instituição financeira por exemplo na Crede Alto nós temos um limite de cartão de cheque especial que eu posso usar dez dias que eu não vou ter nenhum pagamento de juros sobre ele entendi então a gente tem que conhecer o que a instituição nos oferece para que eu possa saber utilizar também tem que pesquisar tem que pesquisar justamente tem que pesquisar então você aí que está em casa gostou do nosso programa vai lá nas nossas redes sociais a gente sempre coloca posta o programa para vocês gostaria de te agradecer imensamente por você ter vindo disponibilizado o seu tempo para vir aqui passar um pouco de conhecimento para os nossos ouvintes e para os nossos espectadores também agradecer ao Edgar Rodrigues que foi quem me indicou essa maravilhosa que veio aqui hoje contar tudo para a gente muito obrigada olha eu que agradeço e se puder deixar uma mensagem final a mudança de comportamento ela vem muito também da busca de informação então se eu tenho mais informação mais conhecimento eu consigo canalizar também a prática de um comportamento novo ressignificado e onde que a gente pode buscar essa informação naquela instituição financeira que eu confio naquele gerente que eu confio que vai me orientar de forma adequada para que eu faça as escolhas mais assertivas muito obrigada obrigada a você final do ano quero ver todo mundo com a conta bancária azulzinha hein gente um grande beijo para vocês a gente se encontra daqui a pouquinho ali na parte do rádio com o Sabadão da Onda muito obrigada muito obrigada muito obrigada